As línguas são um veículo de expressão identitário das pessoas, dos países e, portanto, claramente é o instrumento principal de expressão. E penso que muito do tema desta conferência e também daquilo que se perspectiva em relação ao futuro da OEI é também como valorizar a língua, não apenas dessa forma de expressão identitária, mas também como instrumento de diplomacia, como instrumento de valorização económica dos nossos países, das nossas comunidades, como afirmação também das várias comunidades, porque, sobretudo, a América Latina é um enorme continente com muitíssimas etnias e expressões e, portanto, cada povo tem necessidade de se exprimir e de afirmar a sua idiosincracia também a partir da língua, dos seus dialetos derivados da língua. Portanto, de facto, acho que a língua é uma das dimensões da cidadania.